Música Nós tínhamos aqui alguns constrangimentos ao nível da visibilidade do espaço estávamos também num processo de candidatura ao património mundial tínhamos uma visão muito clara daquilo que é o futuro do espaço assente na dimensão da sustentabilidade na trilogia da sustentabilidade ambiental, econômica e social e desde logo a questão da energia era prioritária para nós procuramos instalar alguns painéis solares tínhamos limitações em termos daquilo que era a visibilidade do património então não poderíamos ter painéis solares em todos os telhados dos hotéis nem no espaço exterior e procuramos outra opção que fosse também ela do ponto de vista da eficiência energética também uma mais-valia e nos permitisse por outro lado fazer um aproveitamento do recurso que tínhamos aqui em abundância que é a biomassa que é produzida por esta mata que são mais de 26 hectares de mata que são vários resíduos desde árvores que são necessários abater desde a limpeza das matas todos esses resíduos eram desperdiçados então encontramos aqui um bom parceiro que nos permitiu encontrar uma boa solução que abastece de energia 3 hotéis e foi uma opção que se demonstrou segura importante e efetivamente foi de encontro aquilo que era a nossa estratégia que foi a instalação de uma central biomassa na época fomos pioneiros foi a primeira central em Portugal a distribuir por 3 hotéis o hotel do lago o hotel do templo e o hotel do parque e conseguimos logo nos primeiros meses de instalação criar aqui uma poupança muito significativa na ordem dos 25% em termos energéticos o que para nós foi muito importante nomeadamente por exemplo deixamos de consumir por exemplo os combustíveis fósseis nomeadamente que abasteciam o aquecimento de água da piscina interior que era um custo bastante significativo e com este sistema de biomassa conseguimos reduzir e trabalhamos mais também para aquilo que é o nosso foco a nossa visão que é a dimensão da sustentabilidade o sistema é realmente simples é uma central de aquecimento uma central de produção de energia térmica e tem uma distribuição através de uma rede de água que transmite a energia em forma de água quente para cada um dos hotéis nós estamos aqui a administrar três hotéis o hotel do parque onde estamos cá o hotel do templo e o hotel do lago há uma rede de tubagem de diferentes secções de diferente grosor e vai mais ou menos eu acho que a uma média não, uma média eu acho que a 3.5 km de rede e em cada um dos pontos fazemos a transferência de calor ou seja lá tem permutadores de calor para trabalhar depois para o seu sistema de aquecimento de água quente se produz de água quente e nós o que fazemos é na central térmica estamos a producir a energia precisa para cada um dos hotéis e com uma vantagem importante que nós não estamos a vender para cá nós estamos a adquirir a energia dos hotéis desde o ano 2014 e nós não estamos a vender pellet estamos a vender energia e nós estamos a producir a energia através de pellet ok? então nós o que estamos a fazer é facturar a energia a través de um contador temos um contador de energia que o que faz é traduzir a quantidade de água quente que estamos a transmitir em forma de megavolt ou quilovolt e nós facturamos por quilovolt ou megavolt só nós estamos a faturar tons de pellet mas tudo o que estamos a utilizar é pellet pellet certificado em plus a 1 ok? e eu acho que para os hotéis é uma vantagem muito importante porque ao não estar a comprar e ter um preço que está indexado anualmente a um IPC o IPC geral que tem o país ok? por exemplo no ano 2022 que foi um ano de loucura que tudo varia os preços e eu seguindo mantendo um preço muito estável porque preço nós estamos a faturar megavolt não tons de esto é uma vantagem eu acho que é muito importante para os clientes finais e eu acho que é muito importante